Olá meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, pastor Olavo Amaral, com mais um conteúdo aqui para que você possa deixar a sua opinião e também analisar. Venho trazendo aqui um conteúdo, um vídeo do meu amigo presbítero André, desde já vou deixar o link do canal, palavra revelada aqui, para que você se inscreva no canal do Servo do Senhor, conheça o ministério, é uma bênção de Deus, não é porque é meu amigo não, mas ele vem trazendo um alerta aqui para o mês de março, que nós vamos ter que orar, se já oramos, temos que orar muito mais. E eu quero deixar aqui uma pausa, só um parênteses, tem uns engraçadinhos ou umas engraçadinhas que às vezes entra aqui no comentário e acha que todos são perfeitos, né, e tem que falar nos S's, um vocabulário bem chique, eu quero deixar bem claro aqui, não é para todos, mas tem aqueles ou aquelas engraçadinhas que querem dar uma de professor e quer corrigir o nosso vocabulário aqui, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado de servir a Deus e também quem não gostar até mesmo do meu linguajar ou achar que falamos muito errado, não é obrigado a participar, tá bom? Mas eu não estou preocupado com isso. Voltando ao tema. O presbítero André, ele vem falando algo aqui que nós devemos orar mais, eu estou colocando esse título de orar mais, sabe por quê? Porque nós estamos vendo muitas coisas acontecer e daqui para frente, não é? É, não, é desse mês em diante, nós temos que prestar atenção que coisas vão surgir, coisas vão acontecer por motivo de falácias, por motivo de pronúncias, por motivo de falar coisas sem pensar, não vou explicar aqui para não prejudicar o canal, mas eu quero que você preste bem atenção no vídeo também, porque o presbítero André, ele vem falando algumas coisas em código e algumas coisas em pique, porque não pode falar declarado, mas vocês são inteligentes, vocês vão prestar bem atenção no vídeo e vocês vão entender do alerta, vocês vão entender do que essa live inteligente, porque eu tenho comigo, o presbítero André, ele não precisa de confete no ministério dele, eu tenho ele como um professor, ele é sábio, sabe o que fala e ele vem mostrando aí uma profecia, uma revelação de uma pessoa e ele não julga a pessoa, mas ele julga a profecia, tá? E ele explica dentro da Bíblia, que o negócio não está muito certo não, eu quero que você preste atenção e ele explica dentro da palavra, preste bem atenção nesse vídeo, desde já eu te convido para você entrar em um grupo de WhatsApp, aqui na descrição também vai estar o link para que você adquira um e-book gratuito de escatologia, de um mini curso de escatologia abençoado. Você que gosta da palavra de Deus, você que gosta de adquirir conhecimento da palavra de Deus, entre aqui nesse link, você é direcionado por um grupo de WhatsApp e ali você adquire também um e-book gratuito da Agenda 2030, é bênção de Deus, amém? É bênção de Deus. Não deixe de dar uma olhada nisso, você vai gostar muito. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Se não deixou o teu like, deixa o teu like, é muito importante para o canal, tá bom? É uma forma que você está abençoando o canal. Ative o sininho de notificação para que você possa ficar à par dos demais vídeos novos, tá bom? Preste bem atenção no que o presbítero André vem alertando aí e algo muito sério. Preste atenção. Paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Vocês são bênção de Deus na nossa vida, gratidão pelo carinho e atenção de todos que aqui estão chegando, mais uma, mais notícias, né? Que vem chegando para a gente. Olha só, notícia de hoje, fresquinha, OMS. Olha onde nós estamos chegando. Olha onde nós estamos chegando, quer ver? OMS fala da nova, nova, OMS está falando. Matéria nova, tratado global a partir de maio. Então, nota-se que eles sabem o que está para acontecer. Nota-se que eles sabem o que está para acontecer. Deixa eu continuar lendo. Deixa eu continuar lendo. Para o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, é, Tedros, o início de uma nova através da X. É uma questão de tempo. Olha o que está surgindo, meu irmão e minha irmã. Eles estão prevendo uma nova pan até maio. Ele disse aos participantes da Cúpula Mundial. Isso aqui não é matéria antiga. Deixa eu confirmar desse ano. Ele disse até dia 14 de fevereiro. E não tinha dúvidas de que haverá um novo agente. Haverá um novo agente. Eles já sabem o que vai acontecer. Eles já estão anunciando uma nova pan. O mundo precisa se preparar. E, minha irmã, vamos ficar vigilantes. Pelo amor de Deus. Olha essa matéria. Olha essa notícia. Olha essa notícia, meus irmãos. Quer ver? Deixa eu colocar. Aqui está na tela já. Tedros alertou que o mundo ainda está mal preparado. Olha o que eu acabei de falar. O mundo está mal preparado para uma nova pan. Começa se alastrando várias e várias pestes. Vai chegar em um momento que vai ter que surgir um para resolver esses problemas. Você sabe quem é esse um, né? Tratado Mundial. Tratado Mundial. O Tratado Mundial citado por Tedros foi chamado de Missão Crítica para a Humanidade. Olha os títulos que eles estão dando. Tratado Mundial. O Tratado Mundial citado por Tedros foi chamado de Missão Crítica para a Humanidade. Então, quer dizer que a humanidade se encontra em uma missão crítica agora. Uma missão crítica. Estou caçando um negócio aqui. Missão crítica para a humanidade. Então, você vê o cenário que nós estamos vivendo não é nada bom. com essas notícias aqui. Olha o que ele fala. Estou diante de vocês no rescalo do bichinho 19 com milhões de pessoas eliminadas. Com choques sociais, econômicos e políticos que repercutem até hoje. Disse em seu discurso durante o encontro de líderes. É, meu irmão. Se prepare aí. Bichinho 19. Pode ser um novo bichinho 19. Ou um novo... Eu não vou falar os nomes. Que ainda nem conhecemos. Aí eu pergunto. Se eles nem conhecem, eles já sabem que vai surgir. Eles sabem que vai surgir. Eles têm data. E depois eles sabem como resolver. Ó. Vou parar por aqui. O implante da Neuralink controlou o mouse com pensamento, diz Elon Musk. É o seguinte. Então, você percebe aí que um paciente que colocou o chip, né? Colocou o chip aí. Ele conseguiu, meu irmão, minha irmã, controlar. Só no pensamento. Ele controlou o mouse em uma tela com o poder do seu pensamento através do chip instaurado. Então, o chip instalado, ele controla o mouse. Então, ele pode controlar ali as redes sociais. Ele já pode controlar as redes sociais através desse chip implantado na mente. Olha, você consegue ligar todos os pontos e ver aonde nós estamos chegando? Consegue? O anticristo está para aparecer. O anticristo está para aparecer. Algumas coisas precisam acontecer para que ele venha ainda. Ele se assentará no templo de Deus. Ele profanará o templo. E ainda não tem o templo. Então, precisamos ficar atentos com isso. Agora, deixa eu pegar outra parte aqui. Falando de notícias apocalípticas. Primeiro, a gente trouxe aqui o quê? Ó, primeiro eu trago aqui notícia de peste que está para surgir em março. Quem está soltando essa notícia é a OMS. Uma peste até março. Pior do que a anterior. Segunda coisa. Um cliente de Elon Musk, que implantou o negócio no cérebro, conseguiu controlar o mouse e o computador através somente da sua mente. Só com o pensamento ele controlou um sistema de computador. O anticristo, quando ele vir, ele não tem a característica. Ele não tem um atributo de Deus que é a onisciência. Sabe de todas as coisas. Ele vai usufruir dessas tecnologias para poder fazer aquilo que nenhum homem pode. Então, ele sempre querendo imitar a Deus. Vamos lá. E nós temos essas duas notícias que eu trouxe. E agora a terceira. Falando sobre... Meu Deus, mas o que é isso? Toda hora que eu fecho, atualizo uma propaganda aqui. Algo inesperado ocorre no agro. Está abrindo outra página. Será que é vírus? Olha, eu vou colocar na tela. Você vai ver que ele vai fechar sozinho. Algo inesperado ocorre no agro. E os impactos... Fechou. Actos na economia podem ser terríveis. Então, algo está acontecendo no agro. E a economia pode ser terrível daqui para frente. O que está acontecendo. Tem algum vírus aqui. Bom, enfim. É só para dar notícia mesmo. Então, aqui é o seguinte, meus irmãos. Então, é o seguinte, meus irmãos. Vocês viram essas notícias. Que não são nada boas. Não são nada boas. Notícias que não são nada boas. Agora, vamos partir para o ponto. O que está acontecendo agora. Brasil e Israel. Chegou um vídeo aqui para mim que eu achei interessante. Decidi compartilhar com os irmãos. Vamos ver esse vídeo aqui? Presidente aí, né? Essa fala catastrófica. Onde já se viu até uma criança de 12, 10 anos. Não sabe que foi o holocausto até uma criança. Mas vamos ver o vídeo. Em Jerusalém, capital de Israel. O presidente do Brasil foi considerado persona non grata. Isso quer dizer que ele não é mais bem-vindo em Israel. E não pode participar de comitivas oficiais de visitas. Então, você viu aí que ele não é mais bem-vindo em Israel. O atual presidente não é mais bem-vindo em Israel. Meus irmãos, sabe o que eu fico pensando? Ele mesmo está se autodestruindo. Com as suas falas, ele mesmo está se derrubando. É o que eu estou entendendo. Essa fala repercutiu demais, meu irmão. Ele não é mais bem-vindo em Israel. Deixa eu pegar aqui mais detalhes, mais informações aqui. Entidade palestina brasileira sugere que o Brasil corte as relações com Israel. Estão cogitando em cortar as relações com Israel. Um assunto seríssimo. Este domingo, a Federação Árabe e Palestina do Brasil sugeriu que o Brasil corte as relações diplomáticas com Israel em meio a uma controvérsia envolvendo a declaração do presidente. As partes das forças armadas, que tem ali uma ligação com Israel em parte de armamento, vão ser prejudicadas. O exército brasileiro será prejudicado. Estava lendo umas matérias aí que eles têm uma relação ali na parte de armamento e vai se prejudicar, eles vão cortar alguma coisa. Depois eu vou pesquisar mais. Depois você pesquisa aí aonde eles têm uma relação. O exército brasileiro com o exército de Israel. E o negócio começa a ficar estreito a partir dessa fala, porque ele está se revelando. Brasil defenderá reivindicações palestinas contra Israel na corte em Haia. Haia, tem um videozinho aqui, vou colocar um áudio. Vou colocar o áudio. Presidente Lula e repercussões. O Jamil Chad traz uma atualização sobre o discurso brasileiro na corte de Haia. O Brasil vai defender reivindicações palestinas contra Israel. O Jamil escreveu no nosso site que o governo brasileiro vai defender a ideia de um Estado palestino e apontar para violações cometidas pelo Estado de Israel nos diversos territórios ocupados. A intervenção do Brasil vai ser já amanhã, nessa terça-feira, dia 20, na Corte Internacional de Justiça em Haia. Fazer algo para a Palestina, virar ali, ter os seus direitos ali, mas, meu irmão, o lado que eles estão, eles estão do outro lado. A esquerda se revelou aí. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se já está... Eu tenho mais coisa para mostrar aqui. Deixa eu só encontrar. Para a gente poder ficar... É... De jeito aqui. Espera aí. Tem essa pergunta aí na tela. O anticristo chega em abril, se eu não me engano. A Bíblia revela o dia da chegada do anticristo. E aí? A Bíblia revela o dia da chegada do anticristo. Deus mostrou muitas coisas para João, na ilha de Pátios. Quem era João? O apóstolo amado de Cristo. Aquele que reclinava a cabeça no peito de Cristo. Esse era João. Então, Deus mostra muitas coisas para João. É onde ele escreve Apocalipse. Para você ter uma ideia, João morreu de morte natural. Os outros apóstolos, tudo torturado. Mas João não. Ele morreu em uma morte. Onde, acredito que nem dor ele sentiu. Não sentiu dor. Se... Deus não revelou datas para João. Que deitava a cabeça no peito de Jesus. O discípulo amado. O mais amado. Datas para... Alguém. Pensa comigo. Acocinou? Pensou? Ah, é... É abril. É 21, não sei o quê. Por que, então, que não revelou para João? O discípulo amado de Cristo. Teve muitas revelações. Ele não deu data para ninguém. Nem para João. Nem para Paulo. Nem para Daniel. Por que que agora ele... Quando está tudo... Quando está tudo... Com vários sinais. Ele pega e dá sinal para alguém. Só aquela pessoa sabe as datas. Eu respondo a sua pergunta com essa pergunta. Por que não revelou para João? Alguém tem uma resposta para essa pergunta? Uma coisa, eu sei. A Bíblia nos alerta a vigiar. Outra coisa, em Mateus 24, a Bíblia também está dizendo que... O próprio Jesus. Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe a hora. Todos que colocaram data foram taxados de falsos profetas. Agora, o porta-voz de Israel. Vamos ver aqui o porta-voz de Israel. Pega aqui. Preste atenção. Olha, melhor, ouça o que o porta-voz de Israel vai dizer. O presidente brasileiro foi declarado persona não grata. Hoje, pelo chanceler israelense. É um movimento sem precedentes. Movimento sem precedentes para Israel. Declarar um presidente de um país estrangeiro como persona não grata. E você pode comentar sobre o significado desse gesto. É uma pergunta muito boa. Não estou ciente do precedente específico. Gostaria de remeter a sua pergunta para o Ministério das Relações Exteriores. Claro que não há nada mais vergonhoso do que a profanação da maioria dos 6 milhões de judeus ali no holocaustos em uma tentativa de proteger os perpetradores de um ato real de eliminação. Os esquerdões que queimaram famílias inteiras vivas incinerou-as e as reduziu a cinzas humanas em 7 de outubro. Não vamos tolerar nenhum líder mundial tentando dar ao Rá, pontinho, mas cobertura política ou legal. Eles não vão tolerar, meus irmãos. Olha isso. Foi mais sério do que a gente mais imagina essa fala do presidente. E certamente não toleraremos nenhum líder mundial tentando proteger criminosos de guerras. E o restante ali tem palavra pesada sobre isso. Eu quero que você escute. É uma revelação, é um sonho, é eu sei que lá que é esse aqui. Mas vamos tentar ver, entender. E você também pode ir dando a sua opinião aí. Recebi de uma escrita, Marta Ferreira, se estiver por aqui. Eu não vou expor aqui a imagem. É em uma igreja que está sendo pregada, está sendo falada. Mas eu vou só ouvir, eu vou comentar alguma coisa. Como agir? Como orar? Como clamar que está por vir? Há dois anos atrás, O Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim pra mim. Você está vendo? Tudo isso aí que você está vendo? Essa dimensão. O inferno se prepara. Daqui a dois anos, ele diz. Planejamento demoníaco. Serão liberados sobre a terra. Exército das trevas. Que virá com grande fúria. Para arrasar a terra. Clame. Ele diz, porque parte do meu povo não está preparada. Parte do meu povo não está atento. Vou parar aqui. Esse pedacinho. Depois a gente tenta continuar. Só comentar esse pedacinho. Então quer dizer que teve uma reunião, alguma coisa assim no inferno. Que será liberado um exército de demônios sobre o Brasil. O que você acha disso? Vai ter um exército de demônios sendo liberados do Brasil? Comenta aí. Comenta aí. O que você acha? Vai ter mesmo? Você acredita nisso? Quero ver. Quero ver. Quero ver. Bora, bora, bora. Rapidão pra gente continuar. Alguém tem alguma coisa pra comentar? Comenta aí. Isso foi a Marta Ferreira. Ela tá aqui, óbvio. Então só esse pedacinho. Depois, como tem gente, continua. As trevas. E virá com grande fúria. Para arrasar a terra. Clame. Ele diz, porque parte do meu povo não está preparada. Parte do meu povo. Tem uma parte no comecinho que ela fala que teve um negócio no inferno. Mostra no Senhor como agir, como orar, como clamar o que está por vir. Há dois anos atrás, o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim pra mim. Você está vendo? Tudo isso aí que você está vendo? Essa dimensão. O inferno se prepara. Ponto. Daqui a dois... O inferno se prepara e daqui a dois anos... Dois anos, ele diz. Planejamento demoníaco. Serão liberados sobre a terra. Pronto. O mesé. Então o inferno está se preparando. Eu gosto de pegar esse povo dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Inferno. Inferno. Não foi inaugurado. Será inaugurado depois do juízo final. O inferno é o lago de fogo. O que nós temos hoje não é o inferno. É o lugar de tormento. E fica do lado do abismo. Esse abismo tem alguns demônios presos lá. Esses estão presos. Maravilha. E do lado nós temos o lugar de tormento. Ok? Quem que está no lugar de tormento? Os ímpios. Os que morreram sem Cristo. O inferno está preparando como? Ali não tem como. Não tem preparação de nada ali. Tem almas perecendo. Tem abismo com demônios presos. Os demônios, eles atuam aqui, ó. Nessa atmosfera aqui, ó. Acima de nós. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra os principados e potestades. Contra as hostes celestiais da maldade. Eles estão nas regiões celestiais. A irmã que falou aqui, falou que o inferno estava preparando. Não tem demônio nenhum no inferno. Eles estão aqui. Eles estão soltos. Eles já estão soltos. Os demônios estão soltos. Como que vai ser liberado uma quantidade? Eles já atuam. O que pode acontecer é de atuar de uma forma mais pesada em alguma região. Mas não tem ligação com a palavra de Deus. Quando a revelação não tem ligação com a palavra de Deus, aqui eu não iria nem continuar ouvindo. Eu vou ouvir mais um pouco para os irmãos. Continuar aqui um pouquinho mais. Mas quando eu pego uma revelação como essa e vejo que não se encaixa na palavra de Deus, eu descarto. E a Bíblia manda nós julgarmos as profecias. Se elas provém do Espírito de Deus ou não. Continuar ouvindo. E agora, meus irmãos? Como é que fica essas profetas aiadas? Com todo o respeito, irmã, que não estou julgando o caráter de ninguém. Estou julgando a profecia. Isso aqui vai acontecer na grande tribulação. E a grande tribulação não é agora. Na abertura dos selos, nas trombetas, nas taças sendo derramadas, vai acontecer coisas muito pesadas. Os demônios que vão ser soltos estão presos no abismo. Isso não é para agora. Isso é lá para... Enfim, inferno é uma coisa, lago de fogo é outra. Não. Quem morre, no juízo final, lago de fogo é o inferno. A palavra Hades quer dizer lugar de tormento. A palavra Seol quer dizer lugar de tormento. E também tem o Tártaro, que é o abismo. Três coisas. Olha a confusão. Foi quando foi traduzida a Bíblia, colocou Hades como inferno. Seol como inferno. Tártaro como inferno. Lago de fogo como inferno. Seol e Hades, lugar de tormento. Tártaro, o abismo. Lago de fogo só é o inferno. Isso só no final. Juízo final. E comparecerem no juízo final. Esses serão lançados no lago de fogo. Falso profeta. Anticristo. Aqueles que não foram encontrados o nome no livro da vida. Eu para entender, né? Acredito eu. Ele disse, porque parte do meu povo não está preparado. Parte do meu povo não está atento. Isso aí a Bíblia já diz, não é que todos estão preparados. Parte não está. Dez virgens. Cinco loucas, cinco prudentes. Ele me levou. Ele me levou. Mostrou o dia. O momento. Esses demônios entraram sobre a nação. O excesso demônio no Brasil. Escaladei no Brasil. Esses roços de fogo. Estão soltando faísca. Com espadas gigantes. Para destruir. Então eu comecei a buscar o senhor o que fazer. Como falar. Um dos maiores motivos. Eu nem poderia estar aqui hoje. O Ricardo sabe disso. Mas eu me esforcei. Porque aqui tem representante. Com certeza. Dos 27 estados. Das cinco regiões. É meu irmão. Eu não vou nem continuar. Eu vou continuar. O vídeo é longo. Quem tem ouvidos. Ouça. Você pode comentar aí a sua opinião. Meus amados. Vendo que tudo isso está acontecendo. Nós precisamos estar em Cristo. Existem vidas que nunca reconheceram Cristo. Como o único suficiente salvador. Tem alguém aqui nessa live. Que nunca reconheceu Jesus. Como o único suficiente salvador de sua vida. Digite o número um. Se você quer reconhecer agora. E receber uma oração. Se tem vidas aqui. Que estão afastadas. Do caminho do senhor. E quer voltar. Quer reconciliar. Quer receber uma oração agora. Ao vivo. Digita aí o número dois. Os demais irmãos vão deixando aí. Seus pedidos de oração. Nós vamos. Aqui. Orar. Pela sua vida. Um minutinho. Para você. Ir digitando aí. Vou só repetir. Tem alguém aqui. Que nunca reconheceu Cristo. Como o único suficiente salvador de sua vida. Único. Porque só ele salva. Só ele liberta. Só ele é senhor. Não existe outro Deus. Ele é suficiente. Não há espaço para outro Deus. No nosso coração. Então vamos orar. Se tiver alguém. Você pode digitar um. E quem quer reconciliar. Digite o número dois. Os demais deixam o pedido de oração. Santo Deus e poderoso Pai. Tu és o nosso refúgio. Nossa fortaleza. O nosso sustento. Nosso socorro. Não há outro além de ti. Deus de Abraão. De Isaac. De Israel. Tu és soberano Pai. Aqui estão essas vidas. Se porventura alguém aqui. Que nunca reconheceu o Senhor. Como o único. Como o suficiente salvador. Eu oro agora por esta vida. Em nome de Jesus. Que haja. Arrependimento. Que haja transformação. E haja libertação. Que o Espírito opere. Escreve o nome dele ou dela. No livro da vida. Em nome de Jesus. Se porventura tem alguém aqui. Está afastado. Do caminho do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Essas vidas estão se consertando agora. Estão voltando agora. Ao primeiro amor. Aquela chama que se apagou. Que ela venha agora se reacender. Ainda mais forte. Que venha arder no seu coração. De maneira sobrenatural. Sinta agora algo que você nunca sentiu. A presença de Deus. A presença de Deus se envolvendo. Te envolvendo agora. No ambiente que você está. Ou talvez até mesmo dentro de você. Aquela chama ardendo no seu peito. Com aquele prazer. Com aquele prazer de voltar ao primeiro amor. Ele é fiel. Seja renovado agora. Seja renovada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que uma nova aliança seja colocada na sua mão. E que daqui pra frente a sua vida não seja mais a mesma. Em nome de Jesus. Sendo fiel até o fim. Para aquele grande dia. Recebermos a coroa da vida. Entregue pelo próprio Cristo. Para a igreja. Em nome de Jesus. Muito bem meus irmãos. Vocês assistiram. Desde já que Deus abençoe o presbítero André. Deus abençoe o seu ministério. A sua casa. A sua família. Que Deus te abençoe. Você que ficou aqui conosco. Aqui no meu canal. Todos os meus inscritos. Que Deus abençoe. Aqueles que estão chegando pela manhã. Tarde. A noite. De madrugada. Se inscreva. Ativa o sininho de notificação. Te convido aqui para o grupo de WhatsApp. Para que você adquira esse mini curso gratuito. Com e-book da Agenda 2030. Gratuito. Coisa do céu. Coisa de enriquecimento espiritual. Para que você possa estar mais a par aí. Da palavra de Deus. E ter um conhecimento maior. E amplo. Tá bom? E eu vou pedir. Se você quiser. Ser um semeador da boa semente. A chave Pix do meu ministério. Está aqui embaixo no rodapé desse vídeo. Eu não ligo mais. Tem algumas pessoas desagradáveis. Que entram aqui no vídeo. E falam algumas coisas. Mas nós já temos alguns. Que estão conosco. Uma vez por mês. Plantam uma semente. No meu ministério. Os comprovantes que aparecem. Simplesmente eu. Vejo e peço para Deus. Da saúde. Prosperidade. E multiplicação. E as pessoas que estão conosco. Se eles estão conosco. Uma vez por mês. Plantam uma semente. É porque tem visto. Que Deus tem respondido a oração. Se você não puder. Fique em paz. Você vai orar por nós. E eu tenho certeza. Das portas abertas. Do poder da oração. Se você tem um Instagram. Me siga lá no Instagram. Olavo Amaral. Tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na mais perfeita. E gloriosa paz. Do Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Amor 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 Am Obrigado.